Salve a saudade e falem em línguas estranhas, de sentir a presença de Deus sabe, e é seu Deus, que vem para a morte, vai que a saudade de ódio. Aleluia! Mata a sua mão, a sua filha só, a sua filha só. Mata a sua filha só, a sua filha só. Mata a sua filha só, a sua filha só, a sua filha só. Mata a sua filha só, a sua filha só. Mata a sua filha só, a sua filha só. Mata a sua filha só, a sua filha só. Mata a sua filha só. Mata a sua filha só, a sua filha só. Mata a sua filha só. Se o mundo te fizer, meu amor Então vamos adorar muito o coração dessa noite Não consigo nem além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A igreja que canta É o meu, o meu, o meu Ouro meu, o seu só dia Mas se eu lendo, eu posso poder usar o lugar Sua amor é alguém que nunca entrei O pecado não consegue esconder A marca de Jesus No fim de que Deus tem pra você O homem pode cometer algo Mas só vou fugir, não cumprir Mas com Deus não existe falhas Se Ele te fez a promessa Ele vai cumprir Ele não falha, Ele não brinca, Ele não trata Jesus chique, o que promete Não é o povo pra mentir Ele não tá se esquecendo Se não for assim, mas sua promessa É cantar e orar O tempo é bem, Ele sabe o dia Sua palavra é a grande profecia Confia, confia, confia Confia, confia Confia, meu irmão É vitória chegando Sua mão receba, receba Receba agora Vitória, vitória A glória é dia de 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 vitória Legenda por Sônia Ruberti